Qual é a importância para a Padtec desse acordo firmado com a Rede Nacional de Pesquisa? Acordos com a RNP são importantes para qualquer empresa. Em particular, esse acordo para a Padtec, ele nos traz um desafio extremamente motivador e inovador para as redes de telecomunicações que atendem as necessidades de investigação científica, de ensino e pesquisa. Quero dizer que são redes de elevada capacidade, elevada flexibilidade, elevada disponibilidade e transparência ao serviço. Nesse mercado de redes de alta capacidade, quais são os desafios para uma fabricante nacional? Acho que para qualquer fabricante. A gente não tem muito em tecnologia nacional. Nós somos um fabricante de equipamentos de alta tecnologia em escala mundial. E para qualquer fabricante desse tipo, o principal desafio é se manter atualizado e com um espírito inovador para que faça-se da tecnologia um uso eficiente e consigamos produtividade, novos serviços e um atendimento bastante casado com as necessidades dos nossos clientes. Nesse mercado, a gente percebe a capacidade, a massificação do uso de dados está exigindo cada vez mais das redes. As redes de telecomunicações do Brasil precisam ser reestruturadas, repreparadas para essa massificação de dados? Como é que você está enxergando esse momento para um fornecedor de equipamento de rede de alta capacidade? O Brasil está na internet há muitos anos. O tráfego de dados no Brasil é muito forte há muitos anos. Evidentemente que o Brasil precisa, como qualquer outro país que é uma economia tão grande quanto a nossa, a sexta, a sétima economia do mundo, estar atento às necessidades de investimentos. Porque o tráfego de dados cresce em uma velocidade explosiva. Então, há que se fazer com que as redes respondam a essa necessidade e com isso se criem condições de produtividade no país, que se criem condições de maior competitividade entre os diferentes serviços prestados. Ter a preferência por ter uma tecnologia nacional traz mais contratos? Isso já trouxe benefícios à Padtec? A gente sente muito orgulho de ter desenvolvido essa tecnologia no Brasil. Mas no final do dia a gente tem que competir como qualquer outra empresa. Mas nesse momento, para a contratação, o governo está usando essa preferência, essa margem de preferência, já está sendo sentida nos resultados da Padtec? Os nossos principais clientes são as empresas privadas. Nosso mercado, na sua grande maioria, é com as empresas privadas. Então, nessa parte em particular, que diz respeito à comercialização junto às empresas privadas, evidentemente que não se faz sentir. Naquilo que diz respeito ao governo, nós tivemos um fornecimento bastante substancial há alguns anos para a Telebrás e na época não existia. Nesse mercado, qual é a nova? O que vem pela frente? Quais são os desafios? São as redes OTNs? São as redes submarinas? Onde que a Padtec está trabalhando mais para estar à frente? Bom, nós trouxemos aqui para a feira alguns resultados importantes. Eu acho que a gente tem o produto mais inovador e disruptivo da feira, que é efetivamente um regenerador óptico e de maior capacidade que tem no mercado hoje. Então, os sistemas submarinos hoje, eles são um bottleneck, um gargalo das redes internet mundial. Os sistemas de grande capacidade, que levam 100 gigabits por segundo, por comprimento de onda, ou 200 gigabits por segundo por comprimento de onda, eles precisam de mecanismos que usem efetivamente essa capacidade. É como você ter uma autoestrada de 10 faixas. Então, você precisa se assegurar que as 10 faixas vão ter carros. De outra forma, essas 10 faixas ficam subutilizadas e a estrada não faz a função que ela mais precisa, que é conectar as pessoas com a automobilidade. OTN é para isso. É para pegar essa capacidade toda, de 100 gigabits, 200 gigabits, e fazer com que ela seja efetivamente ocupada. E de uma forma agnóstica. Não depende mais do protocolo que a gente tem na entrada. Pode ser um protocolo IP, pode ser outros protocolos. E com relação ao que vem pela frente? O que você enxerga para 2015? Como é que você está vendo o mercado brasileiro em 2015? Eu vejo o mercado brasileiro de uma forma muito favorável. O Brasil é uma das mais economias do mundo. É um país que tem uma vocação para investimento em infraestrutura, já de muitos anos, pela sua dimensão territorial. Então, não há dúvida com relação aos investimentos pesados em infraestrutura. Acho que no Brasil, as redes de fibra óptica vão crescer muito, por causa da necessidade de banda. Se complementa com as redes móveis que nos traz a mobilidade. Esse cenário, basicamente, ele deve perdurar aí para os próximos anos. Do ponto de vista de fabricantes de equipamentos como nós, ainda no meio de 2015, a gente deve trazer 200 gigabits ao mercado por comprimento de onda. Afinal, a gente deve trazer 400 gigabits por comprimento de onda. Uma inovação em nível mundial. Porque alguns fabricantes fazem isso com vários comprimentos de onda, que eles chamam de super canal ou super channel. A gente faz em single wavelength, que é uma tecnologia muito mais densa, mais eficiente. A gente deve aumentar a capacidade de comutação dos nossos comutadores OTN. E os nossos regeneradores ópticos submarinos devem ganhar em compatibilidade. Ou seja, a gente vai conseguir fazer com que mais e mais fibras possam ser recuperadas na sua transmissão pelos regeneradores de nova geração.